que ela vai me orientando. Então, vamos lá, pessoal. A metodologia, em 2015, a gente fez uma parceria com a Sobrasa. Qual que era o nosso intuito? Colocar no nosso processo de ensino de natação ações maiores de prevenção de afogamento, porque nós, na metodologia, nós entendemos que isso é o começo de tudo. Não dá para pensar em aprender a nadar só no sentido de desenvolvimento motor e emocional e cognitivo. A gente também pensa no sentido da segurança e essa é a base de tudo é o nosso serve. Quando a gente conheceu a Sobrasa, aliás, foi num congresso que eu fui, eu tive o prazer de ver uma palestra e conheci o Spilma e convidei ele para essa parceria. Então, todos os conteúdos que a gente coloca no nosso calendário pedagógico, do processo pedagógico, ele tem a ver com tudo que o Piscina Mais Segura mostra para a gente e ensina para a gente. Então, o objetivo nosso da metodologia é justamente passar essas informações e disseminar as informações de segurança para as pessoas possíveis e que essas informações sejam repassadas e repassadas e assim vai. Agora, em outubro, nós vamos... Opa, chegou! Seja bem-vindo, Davi. Nunca vi tanta alegria com a de chegada, cara. É só você, Ana. Satisfação, né? É um orgulho ter uma pessoa como você do nosso lado, fazer essa parceria, endossando o que a gente faz e podendo também a gente participar daquilo que a Sobrasa propõe, né? Para a gente é um prazer ter você conosco. Seja bem-vindo. A gente também. É uma parceria muito importante, Ana. Eu sempre falo, você sabe disso, não existe celeiro melhor na educação, da segurança e da prevenção de afogamento, como o celeiro da natação, das escolas, clubes e academias. Esse é um público fundamental. É como um médico pediatra. Ele é um cara especial da medicina. E eu acho que o professor de natação é o clube, é aquele clube que a gente queria sempre entrar e é ótimo ter essa parceria com a metodologia. Ah, obrigada, Davi. Da nossa parte, você já sabe. O que eu queria agradecer, além da sua presença, a presença de todo mundo. Nossa, essa live está cheia, né, Vitória? A Vitória vai mediar um pouquinho. Se aparecer alguma pergunta, tá, Vitória? Você pode passar pra mim em voz alta, não tem problema. A gente vai tentar responder, né? Mas o convite de hoje, pra todo mundo que está aí na live, era pra gente falar um pouquinho sobre o problema do afogamento, né, Davi? Eu dei uma introdução ali, logo no início, falando do começo da nossa parceria, né? E da nossa preocupação de falar de base, né, dos ensinos e durante todo o processo de ensino da natação, na metodologia. E a gente tem esse problemão, que é o problema do afogamento, que não é um problema só do nosso país, é um problema mundial, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. O problema é muito grande, né? Nós estamos lançando amanhã o boletim de perfil de afogamento no Brasil em 2019. Então, amanhã vai ser lançado esse boletim com muitas informações sobre o que acontece na área de afogamento, né? E na área de segurança aquática também. Então, as informações são muitas. São muitos os mitos que a gente tem que quebrar, né? São muitas histórias que a gente tem que recontar, porque a gente aprende de um jeito e ao longo da vida a gente vai reaprendendo que o que a gente tinha como conceitos não funcionam tão bem. Tentando resumir isso, a gente tem basicamente no afogamento dois problemas, dois grandes problemas, né? Que são, o primeiro, o ambiente de risco. Então, sempre que a gente consegue identificar os riscos do ambiente, a gente tem como ter uma solução. E a outra são os comportamentos de risco. Ou seja, quando eu sei o que cada um tem de comportamento de risco, seja por uso de álcool, seja porque é uma criança pequena e a piscina está aberta, seja porque os pais não realizaram que tem que ficar cuidando da criança. Então, são dois grandes grupos, né? E por isso que a gente toca e retoca sempre na mesma questão, que é, se eu não conheço um problema adequadamente, eu não tenho como dar uma solução melhor para ele. Isso é muito claro na medicina, né? Quanto mais perfeito, não vamos falar de perfeição, porque nós somos extremamente imperfeitos, mas vamos falar, quanto mais preciso for o meu diagnóstico com relação àquela situação específica, melhor o tratamento eu posso encontrar. Então, quando eu falo em afogamento e quando eu falo em problema afogamento, a gente não pode pensar, a gente tem que pensar num todo, mas entender que o meu problema afogamento pode ser um pouco diferente do seu, que pode ser um pouco diferente daquele que vive na orla, ou aquele que pesca do rio, ou aquele que dá aula de natação. Então, esse é um conceito muito importante. conhecer o problema todo e conhecer o problema que afeta você, que você quer resolver. Então, quanto mais você souber qual a idade afeta, qual é o cenário aquático que está acontecendo, qual o comportamento que acontece esse afogamento, qual é o ambiente de risco, e aí você vai traçando e vai fechando a sua possibilidade de resposta a esse problema. O que a gente sabe é que praticamente 6 mil pessoas morrem afogadas todos os anos, 16 brasileiros todos os dias. Afogamento é a segunda causa de morte de 1 a 4 anos e terceira causa de 5 a 14 anos. Então, assim, na faixa etária de 1 a 14 anos, é fundamental que a gente lide com essa situação de afogamento. E com esse problema todo, outras realidades, outros mitos que são muito importantes a gente entender, é que o pai que vai se inscrever na natação, ou vai escrever o filho na natação, a primeira preocupação que ele tem é com a segurança aquática. Então, ele vai, numa expectativa, naquele conceito antigo de que ele vai botar na natação, e o problema é óbvio, resolvido. Foi resolvido. Aliás, Davi, quem é da água aí na borda vai saber, uma das primeiras perguntas que eles fazem é assim, quando é que eu posso ficar sem água? Eu gosto muito da resposta que você e o Antônio dão. Manda bala. Eu, né? Você sabe que eu vim do interior, né? Minha mãe é filha de italianos e tudo mais, e tem aquele jeito, né? Que todo mundo sabe. Espontâneo e verdadeiro. Eu digo, olha, nunca. E aí a casa cai, né? Depois que eu pari, nunca mais tive digestão. E é assim, depois que você teve filho, você fica, assim, sossegado. Ainda mais na água, só o nadar, né? Que eu estava falando logo no início, assim, da nossa live, o nadar, ele é uma parte fundamental. Mas ele não é a única parte, né? Que pode prevenir, né? Esse afogamento. Então, e o que eu achei muito bacana que a gente conversou também, Espilma, é da gente jogar para as escolas, né? Porque as escolas são um celeiro ali de educação mesmo, né? De poder contribuir para a educação dessa criança de uma maneira mais efetiva e mais integral. E aí entra a educação também para a prevenção, né, Davi? É, por isso o nosso lema, o nosso moto é exatamente prevenir. É salvar, educar para não afogar. Ou seja, dois conceitos, acho que são fundamentais dentro do afogamento da segurança aquática. Primeiro que a gente acha glamoroso o salvar, mas o que a gente quer é que nem se afogue. O que a gente quer não é nenhum equipamento que apel o alarme que a criança caiu na água. O que a gente quer é que ela não caia na água, né? Ou seja, que ela não caia na água correndo risco, né? Então, assim, prevenir é salvar. Ou seja, a informação, se você previne, você está salvando. E a outra é educar para não afogar. Se você não educa, não tem como você estar em tudo que é lugar. Não tem como o professor estar em tudo que é lugar, a mãe estar em tudo que é lugar, o guarda-vida estar em tudo que é lugar. Não há como dar segurança o tempo todo. E é muito importante também um conceito que é muito diferente de qualquer outra doença, de qualquer outra patologia. E é, você caiu na água, você está num ambiente hostil, porque a gente veio da água, nós viemos da água, mas nós não sabemos lidar até aprender a natação. A gente não sabe lidar com a água direito. e você está sempre correndo risco. Então, assim, é extremamente importante você entender esse conceito do risco de estar dentro da água. É prazeroso e a gente quer que tenha prazer, por isso é importante a natação, mas o risco é permanente. É, e aí o que também a gente quer deixar bem claro aqui é que, não é ficar segurando a criança, ou, ah, não entra aí, não faz isso, não faz aquilo. Não, não é isso. Segurança não é isso. Prevenção não é isso. Prevenção, na minha opinião, como professora, né, e é bacana porque a gente tem duas vias, né, você como médico e também como guarda-vidas e tudo mais, esse respaldo todo, né, que você dá. Ah, e eu como professora, acho que a prevenção é a gente estar perto e atento e dar pra criança condições dela, se ela passar por uma situação adversa, ela consiga ter um tempo maior de controle respiratório, de se manter na superfície da água e você estando perto, todo esse risco já diminui. Então, o risco nunca vai deixar de existir. Só que a gente também não pode ficar neurótico, mas também a gente não pode abrir mão da atenção, que é só ela que vai ajudar, né, Davi? Também tem mais uma coisa que eu acho bacana, que você falou já, de quando você precisa educar, porque você não está o tempo todo com o seu filho, né? Às vezes ele vai virar um adulto e aí aquela educação que a gente deu, aquele exemplo, né, porque a gente educa também pelo exemplo, né, a gente precisa fazer o que a gente fala. E aí a gente ter, assim, certeza não dá para ter, mas a gente educar para que ela tenha um comportamento mais seguro, né, mediante os ambientes aquáticos, seja na praia, no mar, ali no rio, né, Davi? Acho que foi por isso, Ana, que a gente fez esse trabalho que a gente vai publicar agora, né, Ana? Eu, você e outras pessoas. A nossa preocupação é que as pessoas entendam que eu ensino uma criança a flutuar ou a se deslocar na piscina, mas isso não é a mesma coisa que um rio e o que não é a mesma coisa que uma praia. Os riscos são diferentes. Então, quando uma criança vai para uma aula de natação, ela está sendo adaptada àquele meio líquido, àquela situação de piscina. Seja uma piscina rasa, funda, não interessa, aquela tem uma, aquela condição. A gente tem que dar para ela as ferramentas para aquela condição, mas dar também ferramentas para que ela entenda que ela está se preparando para aquela condição. Para uma outra condição, ela vai ter que dar um passo acima, é um degrau acima, né, e que ela entenda qual é o limite dela, né, porque é desse trabalho que a gente fez, Ana, mostrou coisas interessantíssimas, de pessoas que são guarda-vidas, com treinamento, com natação, todo mundo já se afogou, todo mundo já passou um sufoco na água. Então, assim, só não passa um sufoco na água quem nunca entrou na água. Exatamente. Então, isso é muito importante para a gente entender que nós estamos sobre risco e você conhecer o risco e conhecer os seus limites, a sua capacidade, te faz antecipar se você está pronto para aquele ambiente ou não. E aí, evitar... E isso em relação à mãe e ao pai também, né? O que eles vão deixar nessa fase e o que não pode deixar que não está na idade. É, eu acho que a primeira coisa, né, é aprender a nadar, conhecer o risco, respeitar o limite, né? E esse limite, às vezes a gente pode levar ele para um limite seu de condicionamento físico e condição de nado, porque às vezes a gente fala assim, ah, já sei nadar, eu posso ir sozinho para qualquer lugar. E é complicado, principalmente por águas abertas, né, Davi, que... Eu até costumo brincar no meu jeito mais leigo aí do assunto, que o rio, o mar, eles têm vontade própria, né? Então, a gente... O que a gente sabe é, às vezes, é muito pouco. Então... E também respeitar, quando eu sugeri essa frase aí para o nosso trabalho, é que eles respeitassem, assim, limites mesmo de segurança, né? Que está ali na sinalização, mostrando para o cara, olha, aqui é vermelho, não entra aqui porque tem uma corrente de retorno e o cara vai lá na corrente de retorno. Então, é... Nós somos superpoderosos e principalmente os adolescentes, né? Que tem esse conceito de limite muito... Ainda muito imaturo. É. Então, tudo pode, tudo deve e, às vezes, até pegado por outros adolescentes também. É, é isso mesmo. Davi, a gente falou do problema, né? E aí a gente vem com as soluções, né, Davi? O Piscina Mais Segura, que é um programa que, quem ainda não conhece, entra lá no site da Sobrasa, tem muito conteúdo, muita informação, que todo profissional seja da área de educação física, não precisa ser só da natação, tem lá, tem que entrar, tem que conhecer, tá? Então, assim, o Piscina Mais Segura, eles baseiam em cinco medidas de prevenção. Vamos falar um pouquinho sobre elas, Davi? Vamos. Eu queria só dar um detalhe do problema que é linkado essas cinco medidas, que é o seguinte, quando você bota no quadro geral quais são os ambientes que as pessoas morrem afogadas, você vai ver que o boletim 2019 está mostrando agora são apenas 3%, 3% das pessoas morrem afogadas em piscina. Ou seja, bom, mas 3% não é relevante. É pouco, né? É. Mas quando você entende que desses 3%, 53% são crianças de 1 a 9 anos de idade. 50% dessas morrem em casas em piscinas residenciais, onde há um determinado momento que não há proteção e faltou a supervisão e aí a criança acaba caindo e morrendo. E por que, então, é tão importante as piscinas? Por que as piscinas, escolas, clubes e academias são tão importantes nessa questão afogamento se elas matam tão pouco? Porque é o que você falou, o que a gente pensa. A piscina é um celeiro. A aula de natação é um celeiro de educação, de passar essas mensagens que a gente tem de tão importante. E o professor é o multiplicador. Então, o professor que entende isso, entende que isso é uma ferramenta que não dá medo para o pai se matricular e, sim, aumenta a confiança no professor que entende qual é o risco e quais são as soluções, é muito importante. Por que a gente fez, por que a gente construiu apenas cinco medidas? Existem mais? Existem. A gente pode até ter tempo de falar disso no dia 28, quando a gente vai ter o nosso curso. Acho que tem um seminário, né? A palestra, o Davi vai estar com a gente no encontro internacional, falando também sobre a piscina mais segura, o programa. No final da nossa live, eu dou mais detalhes. Fica tranquilo. Vai ser dia 28 de setembro. Então, por que cinco medidas? Porque as cinco medidas são capazes de reduzir pelo menos 95, evitar 95% dos afogamentos. ou torná-los muito menos graves. Vou falar as cinco medidas rapidamente. A primeira, que resolve quase praticamente tudo, é a supervisão 100% das crianças. Ou seja, eu tenho confiança na minha criança, se eu sei que ela não sabe nadar, eu fico olhando o tempo todo. Mas, às vezes, escapa. Escapa no banho, escapa numa porta aberta, escapa porque a piscina está aberta, ou o laguinho está aberto, ou tem uma bala. Alguma coisa escapa, e a supervisão 100% é muito importante. Então, se você vai dar um banho, leva a criança. Não esquece, se esqueceu a toalha, leva a criança, pega a toalha e volta para o banho. Ou seja, não deixa a criança sozinha perto de um espelho d'água. E, muito importante, mesmo que sua criança saiba nadar, alguma coisa pode acontecer, pode acontecer uma crise convulsiva, ela pode bater a cabeça. Então, é sempre bom, mesmo que ela saiba nadar, você está olhando ela. Você está ali, prezando, zelando, pelo seu maior tesouro. Aquele é o maior tesouro. Aquilo não tem preço. Então, assim, vale muito a pena fazer isso. O Antônio Santos, que é o nosso guru da piscina mais segura também, chefe de departamento, diretor da Sobrasa também, ele sempre fala uma coisa muito importante. Em festas, tem que ter um xerife da piscina. Alguém que fala assim, vamos revezar, e cada um toma conta das crianças brincando na piscina. Pelo menos isso. Ou seja, a gente tem que zelar por isso. Então, a primeira medida é essa. Supervisão 100% do tempo. Fala. Desculpa. Não, é, então, eu estou concordando contigo, a primeira medida é essa. Beleza. E aí, você só me dá um linkzinho aí, para eu falar para os profissionais, para os professores, jogar isso lá para a aula dele, está sempre mantendo a criança no campo de visão. Então, se você está dando aula fora, da piscina, na borda, visto que as crianças que já são um aperfeiçoamento, tem que estar o tempo todo ali ligado nessa criança. Se estiver dentro da água, cuidado com o posicionamento da plataforma de apoio, para que, se você tem cinco alunos, o tempo todo, você tem que estar com esses cinco alunos no seu campo de visão. Contando. Contando, né, Ana? Porque muitos incidentes... É uma boa estratégia. É, muitos incidentes acontecem antes de começar, e depois que terminou a aula. Quando você faz, ah, terminou a aula, você se vira para fazer alguma coisa, e a criança está indo, sabe como é que é, né? A criança corre para trás. Eu tenho que passar por vários deles. Já passei por vários deles. Então, é muito importante isso. Vários alunos já caíram da minha plataforma. Isso realmente acontece. O que a gente não pode é estar longe na hora de reagir. Exatamente. E, segundo, seria... Nós dizemos, na realidade, a gente usa a palavra águas, né? Acesso restrito, guarda-vidas, urgência, saber como atuar, né? A questão do ralo, da sucção, sempre também, e... Desculpa, e acesso restrito. A primeira é atenção 100%. A atenção. Que forma a palavra águas. Então, a primeira é atenção 100%. Segunda, guarda-vidas. Terceira, urgência, saber como reagir, como fazer para ajudar. Ter... Quarta, o acesso restrito. E o cinco, você evitar a sucção. Nós já falamos da primeira. A segunda é o guarda-vidas. Ou seja, mesmo que a sua piscina tenha professores de natação, às vezes em clubes, em academias, tem uma raia livre, tem um local onde os associados estão brincando ou nadando. Esses associados não podem ficar sobre a responsabilidade do professor, porque o professor está cuidando da turma deles. Esses associados têm que ficar sob a supervisão ou de um outro professor que está lá, pelo menos, olhando a segurança, ou de um guarda-vidas presente o tempo todo. isso é muito importante. Então, o guarda-vidas estar presente ali o tempo todo, principalmente em clubes e locais onde o volume é enorme de gente, ter o número suficiente e obedecer a recomendação que a Sobrasa fala de número de guarda-vidas para o número de pessoas que estão atendendo. A terceira é urgências. Ou seja, é muito comum, isso acontece na piscina um pouco menos porque você saltar na piscina para salvar alguém na maioria das vezes da pé e você segurou a criança ou segurou o indivíduo e você está fora da água que parou o afogamento. Mas a gente sempre fala que você tem que saber como reagir. E para saber como reagir, primeiro você tem que identificar que alguém está se afogando ou que alguém vai se afogar. A gente consegue um olho treinado identificar que a pessoa pode se afogar ou seja, que é um potencial afogado antes de acontecer. Como? Entendi. Pelo nado, como a pessoa está se deslocando, ela nada, nada e não se desloca, ou ela está afundando muito, ou você está vendo que aquele nado é o suficiente para 10 metros, mas ela vai ter que fazer 25 e não vai aguentar. Então, você já está antecipando a possibilidade do afogamento. Então, por que não antecipar também a ajuda? Então, identificar o afogamento, chamar, se você viu que é um afogamento, saber a quem chamar, não entrar na água se você não tem treinamento para isso, ajudar sim a entrar na água é o melhor procedimento. Isso, em piscina, às vezes parece besteira, mas acontece também. Em mar, em rio, é muito frequente acontecer a pessoa entrar, tentar salvar e morrer. Então, a gente já falou da atenção 100%, guarda-vidas, urgência, acesso restrito. É muito comum em casa, principalmente em residências, mas acontece em escolas e academias, você ter um período em que o professor está olhando para lá e a mãe está olhando para cá e a criança, agitada, vai, corre e cai na piscina sem ninguém ver. então é muito comum aquela frase, mas eu estava olhando ele agora mesmo, eu não sei como é que ele conseguiu cair da piscina e se afogar. E isso a gente acontece todos os dias, a cada três dias morre uma criança de um a nove anos de idade. piscar de olho. Dessa forma, um piscar de olho e por não haver restrição de acesso. Então, colocar uma grade em volta da piscina de forma que a criança não consiga entrar, um portão que abra para fora e não para dentro, você ter um portão com uma fechadura alta que a criança não consiga enfiar a mão para abrir, tudo isso é importante na segurança que você vai dar para a sua academia, a sua escola de natação. Entendeu? Mesmo nas escolas, da vida de natação, academias ou clubes, esse acesso, acabou a aula, fazia tentar deixar o acesso cada vez mais dificultado e de preferência trancado de uma forma que a criança não consiga abrir. Para continuar, só dizer aqui o professor Alex, Alex, a gente já responde a sua pergunta, tem uma perguntinha aqui sobre leis, já já eu passo para o Espirma, deixa só ele concluir sobre sucção, né, Davi? Isso, então, a última seria a sucção, que é uma coisa, dentro da sucção existem duas coisas importantes, a primeira é o ralo da piscina nunca pode ser o único, tem que ser sempre, dois ralos, com uma distância mínima de 90 centímetros, de forma que se uma criança ou um adulto se prender na hora de brincar no ralo, o outro ralo, ele tem como sugar e não vai haver um vácuo que vai prender essa pessoa no fundo da piscina ou na lateral da piscina. E a outra é uma tampa de ralo que evita a aspiração do cabelo, e isso acontece mais comumente em meninas. Então, são duas medidas diferentes e as duas têm que ser utilizadas juntas para evitar a sucção. Beleza? Foi? É que eu... Tudo certo aí? A pergunta desse tamanho. é que tem uma pergunta grande aqui, mas primeiro vamos à do Alex. Pessoal, então a gente fechou ali para conceitualizar, então, são cinco as medidas, né, atenção cem por cento, cem por cento, saber se o lugar tem guarda-vidas ou não, no caso das academias, eu sou responsável, né, saber agir em casa, e o acesso quanto mais melhor, nunca é demais, e também impedir a sucção, a tampa de ralo que o Davi falou, o Spilman falou, é uma coisa que não precisa esvaziar para si e não colocar, né, Davi? Você tem a impressão que a internet não está muito boa, né, mas eu não sei se... Não custa caro, ela é coisa de 100, 150 reais você coloca lá, então, não vale a pena ter, se você não tem na sua academia, acho que isso é um requisito importante para você ter. Vamos seguir, Davi? Você pode falar um pouquinho da... É? Eu acho que eu estou com um delay enorme para você. Eu acho que tem alguma... A internet, eu já chequei a minha internet, está perfeita. Eu estou ouvindo, mas muito atrasado. Está ouvindo... Oi, Davi? Estou te ouvindo, com atraso. Ah, entendi. mas tudo bem, eu vou completar. Tá bom? Tá. Ok. Então, é... E agora? Vamos falar, então, um pouco do... da... da piscina mais segura. com atraso. Então, vamos... devagar. Então, assim, o Alex fez uma pergunta... pode. É... A piscina mais segura é um programa onde a gente incentiva as academias, escolas e clubes a realizar... e as piscinas residenciais a realizarem... A gente falou dos... Claro, que para a residência... A residência não tem... você falou da certificação da piscina. A residência não tem o guarda-vidas. Seriam quatro medidas só. Mas são cinco medidas. Como que uma academia, uma escola, um clube pode participar do Piscina Mais Segura? Fazendo uma... atendendo uma dessas medidas. Se ele atende uma dessas medidas, ele... É só ele mandar a logotipo para o e-mail da Sobrasa dizendo, olha, eu já atendo uma das medidas e eu quero participar do programa Piscina Mais Segura. E a gente vai colocar a logo dessa academia no nosso site. Nós já temos pelo menos umas 150 academias do Brasil todas participando. Então, é bastante adesão. No momento em que essa academia começa a realizar as outras cinco medidas e a gente dá suporte para isso, ela consegue, ao final de atender as cinco medidas, entrar até, se for interesse dela, fazer uma certificação piscina mais segura. Ou seja, uma certificação de qualidade que serve para ela de diversas formas. Não só para atestar a segurança que ela está dando para quem está aprendendo a nadar na sua academia, na sua escola, no seu clube, mas também podendo alavancar muito mais clientes, porque a mãe, o pai, todo mundo se sente muito mais seguro com alguém que se preocupa muito e dá todas as medidas de segurança que a gente tem recomendado. Então, é muito importante, não só como segurança para a criança, que ela vai aprender não só a questão da segurança dentro da piscina, mas como usar isso também na praia e em rios, em lagos e represas, como também para vender pacotes de natação, ou seja, atrai o público. Então, assim, querendo a certificação, a gente dá todo o suporte também. Mas para entrar para o programa é muito simples, é só atender uma dessas medidas. É isso aí, isso é muito importante, é simples e pode ser gradativo, né? Às vezes a pessoa fala não consigo fazer tudo isso porque eu vou gastar uma grana e não, não é isso que a gente quer, a gente quer que cada vez mais a piscina se adeque. Tem, sobre, Davi, o professor Alex está fazendo uma pergunta sobre a lei que regulamenta a profissão dos guarda-vidas, salva-vidas e tal, fiscalização de segurança. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? A gente está na tentativa de aprovação dessa lei há dez anos. No momento, ela se encontra no Senado e ainda não foi não bater o martelo sobre ela. A gente acha importantíssimo ter uma lei que mostre a importância do guarda-vidas, mas que dê também qualificação de formação. não é qualquer um que pode fazer isso porque não é só saber nadar. Tem todo um análise de risco, tem toda a questão de socorros. Ele é um profissional extremamente importante e a lei ainda não foi aprovada, infelizmente. Nós estamos tentando ainda conseguir que ela seja aprovada porque isso vai alavancar muito a qualidade de segurança em piscinas no Brasil. É óbvio que dentro da lei o que a gente tem proposto e isso a gente propõe numa outra lei que é a segurança de piscina é que numa academia, escola ou clube onde o professor de natação está cuidando da sua turma de natação basta para ele apenas ter um curso em emergências aquáticas que ele pode fazer em cinco horas algumas práticas e cinco horas online. Então, é muito simples, é só ele se habilitar para ele ter essa visão de análise de risco, ele saber o que fazer, como reagir, mas não há necessidade de um guarda-vidas quando esse professor está cuidando da sua turma especificamente. Se existe nado, pessoas nadando ao redor, aí tem que ter alguém olhando por todo mundo. Isso. o Alex falou aqui que caiu, pessoal, para que se alguém perdeu alguma parte, a Vitória vai deixar gravado essa live, depois a gente replica, fiquem tranquilos, vocês não vão perder nenhuma informação, tá legal? Davi, eu acho que a gente falou um pouquinho de tudo, né, mas a gente vai aprofundar mais na tua vinda aqui para São Paulo no dia 28, a palestra do Davi vai estar com a gente dentro do Congresso de Gestão do Encontro Internacional de Natação que a gente está fazendo em setembro, você que não fez ainda a sua inscrição e quer se inscrever, ainda dá tempo, tem pouquíssimas vagas, já estão acabando as vagas, aliás, os cursos já estão quase todos esgotados, mas ainda dá tempo, e também finalizar a nossa participação aqui, né, Davi, falando que em novembro a gente tem a semana latino-americana de prevenção de afogamentos, né, são 14 países fazendo parte dessa liga, né, eu chamo de liga, aliás, a gente está fazendo várias ações para poder deixar mais leve a informação de afogamento, mas não menos importante, né, que eu acho que a gente tem que fazer sempre esse contraponto, e, Davi, vamos falar, você pode falar um pouquinho da semana latino-americana? A gente está no terceiro ano, a semana latino-americana de prevenção em afogamento, ela vai do dia 24 ao dia 30, a gente está junto, né, e ela propõe coisas simples, então, nós temos no nosso site, nessa, na página da Sobrasa, www.sobrasa.org, tem uma página, um link, onde você clica a semana latino-americana de prevenção e afogamento, lá, a gente catalogou pelo menos 32 ações diferentes que você pode fazer, não é para fazer todas, é para fazer a mais simples que você achar, ou seja, você pegar, por exemplo, e imprimir um jibi na página, um jibi de prevenção em água doce na página da Sobrasa e ler para a sua criança, pronto, acabou, está feita a sua ação, ou ler na sua escola, ou ler para os coleguinhas, ou dar uma palestra dentro da escola, então, são coisas simples, ações simples podem ter um grande impacto na redução dos afogamentos, e o que a gente tem visto é que nos últimos 20 anos, a gente já reduziu em torno de quase 30% das mortes por afogamento, então, assim, veja bem, os corpos de bombeiros estão trabalhando duro no litoral, os guarda-vidas de piscina trabalham duro na piscina, mas não há e nunca haverá como tomar conta de tudo, então, cada espelho d'água tem um risco gigante de morrer afogado, o que a gente quer é que as pessoas saibam o que evitar para não se afogar, como ter o lazer e não morrer afogado, poder ir e voltar, então, são ações bem simples, para aqueles que já estão acostumados a fazer ações, tem mais sofisticado, você pode dar uma aula, pode passar um vídeo, você pode, até o programa mais sofisticado que chama-se Município Mais Resiliente em Afogamento, é aquele município que já está fazendo 4, 5 ações diferentes, quem na escola, piscina mais segura, surf salve, emergência aquática, então, tem vários programas diferentes que atingem cenários diferentes e públicos diferentes, mas, pega o seu público, pega o seu problema, pega o que está te afetando e foca nisso, faz simples, faz paz. É isso aí, o importante é que a gente faça, nem que for umazinha, mas essa umazinha já vai implicar muito no todo, né? Haja local e frente global, né? Exatamente. É bem pra ele mesmo. Então, assim, a gente vai ficando por aqui, né, Davi? Vou agradecer a todos que participaram, se teve alguma pergunta que a gente não conseguiu sanar aí as dúvidas, depois a gente pega e a gente manda nas nossas mídias sociais, sempre com um postzinho ali, esclarecendo dúvida, eu quero agradecer todo mundo, muito obrigada, Davi Spilman, eu tenho um orgulho, prazer grande, eu também, Ana, compartilhar contigo um pouquinho, assim, muito obrigada pelo seu tempo, pra quem não sabe, o Davi é uma referência, e pra mim é motivo de orgulho de poder ser parceira em algumas ações, e também pra quem não sabe, nós aqui da metodologia, a gente faz o ano todo no nosso calendário, e semanas, quatro semanas durante o ano, bem intensas, só sobre prevenção de afogamento, de uma forma bem completa, e respeitando as ações que a Sobrasa coloca, e os conteúdos que são tão pertinentes. Muito obrigada, Davi, não vejo a hora de você chegar aqui no dia 28, tamo aí, tamo junto, tamo junto, a gente vai gravar e mandar isso pra vocês, tá, um beijo, tchau. Tchau. Tchau.